B.J.J.B.J.J.B.J.J.D.L. De Brusque Santacatarina. É o BQ É o BQ Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Boto o colchão no chão E te taco, taco o saco Boto o colchão no chão E te taco, taco o saco Boto o colchão no chão E te taco, taco o saco Boto o colchão no chão no chão Boto o que eu faço Aqui é complicado, Elapi não so sabe Épa, salva minha noite, exame no 99 Vai no Labe-Labe Épa, salva minha noite, exame no 99 Vai no Labe-Labe Vai no Labe-Labe Eçê-la, essa vana, a dança bem, não é me feita, não é me feita Chama, chama ela que ela tem Chama, 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 chama 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 Eae Chiafão E você fica cansada, você desce para um pouco Você desce, 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 você desce para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo O tratamento aqui no baile das piranhas com os envolvidos Joga pra pente pra trás e leva no mal o possível